Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é co-dependente, peça alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4. Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz, tem o que sabe. Espere na linha enquanto rastrearemos sua chave. Se você sabe de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz interior lhe indicará o número a pressionar. Se você é depressivo, não importa que número aperte, nada vale tirar da sua lamentável situação. Porém, se você gostou do rumba, não tem jeito. Afirma Jim em voz. DJ Wattla Jim. Divirta-se. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DJ Atila Gin, divirta-se! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL